Hoje temos mais um vídeo do nosso querido quadro YYoutubeStory contando um belo de um climão que tá rolando entre youtubers de fofoca e participantes também de reality como 90 dias pra casar e jovens e mães. Se você já acompanha a gente há algum tempo, né? Há bastante tempo, inclusive. Com certeza vai reconhecer muitos desses nomes, nomes esses que são dos Estados Unidos, né? Os youtubers em questão são Johnny Yates, que tem um canal com o próprio nome aqui no YouTube e a Sherelle Williams do Sherelle's World, né? E aí de acordo com o blog The Ashley's Reality Roundup, pois é, o Andrew, né? Que tava na oitava temporada do 90 dias pra casar, que ainda não passou no Brasil, então vocês não devem conhecer muito bem. A Janelle Evans, que é uma ex, né? Estrela da MTV e ainda o advogado do D-Hum entraram na justiça contra esses blogueiros e youtubers, né? Os dois acham que o Johnny... é a Sherelle mais do youtuber mesmo. Agora o Johnny Yates, ele começou como blogueiro e depois virou meio que youtuber. Pois é. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba Ynewsoficial e considere se tornar um membro aqui do canal e ter acesso a fofocas exclusivas. Pra entender essa treta, eu queria primeiro dizer que esses blogueiros, né? E as páginas gringas, né? Principalmente as americanas, tem fama de pegarem muito pesado nas piadas, né? Nas indiretas, lá, e ironias também. É muito pior do que aqui no Brasil, porque eles não se importam, assim, se a pessoa tem algum problema sério, né? De saúde, se a situação era bem mais complicada. Eles saem debochando, assim, sem dó mesmo, né? Bem pior do que... A gente é café com leite, perto do que eles fazem, né? Pois é, né? A Sherelle, ela tem um canal aqui no YouTube com 290 mil inscritos, chamado Sherelle's World, né? Ou o mundo da Sherelle. E o Johnny Yates, ele faz várias lives e é amigo aí de muitos membros do 90 dias pra casar e, na verdade, ele se diz amigo, né? Mas, enfim, a gente sabe bem como é que funcionam essas coisas de internet. E ele é mais conhecido lá no Instagram, onde ele tem por volta de 83 mil seguidores. Os dois, eles afirmam, ter várias fontes próximas desses participantes aí, dos programas, e por isso, eles sempre trazem alguns bafões, né? Vários furos de reportagens. Pois é, no dia 1º de junho, o blog The Ashley's Reality Roundup, ele relatou que vários membros de vários realities tinham se juntado pra poder acionar a dupla de blogueiros aí na Justiça, né? Entre outros canais também aqui do YouTube, que também falam sobre realities em geral e que exageram e inventam coisa, né? Porque aí é que tá, você comentar uma coisa que aconteceu, tudo bem, agora você inventar a coisa, né? Falar de coisa que você não tem como provar, aí é mais complicado. Pois é, na lista de pessoas que estariam na movimentação, então, esse Andrew aí, da oitava temporada, de 90 dias pra casar, inclusive, quem mora fora, né, do Brasil, vai saber de quem que a gente tá falando, né? O Andrew, ele é americano e ele namorava uma francesa, né? Que se chamava Amira. E aí, os dois resolveram se encontrar no México antes de irem lá pros Estados Unidos. E acabou que houve um problema com o passaporte da menina, né? Da francesa, e aí ela se viu detida, né? E essa história é muito mal explicada, inclusive, na temporada, e é por isso que ela foi tão comentada, né? Assim, nas redes sociais. Enquanto a noiva tava lá atrás das grades, o Andrew, ele teria continuado a curtir o hotel, né? Em que ele tava ali hospedado, tranquilamente, férias, né? E não teria se esforçado muito pra poder ajudar a moça, né? E aí isso causou uma revolta muito grande no público e ele acabou virando um dos vilões da temporada. Ele até hoje estampa vários memes aí, brincadeiras também bem grotescas dos americanos. A Janelle, que vocês já bem conhecem, né? Ela foi dos jovens e mães da MTV e tem um longo histórico também de barraco, né? Ela acabou demitida do programa há alguns anos já porque o então marido dela teria tirado a vida do cachorrinho da família. A gente já contou isso num vídeo aqui. E aí, depois disso, ela se envolveu em vários outros escândalos também, sendo o mais recente, né? Envolvendo a guarda dos filhos. Já os advogados do Ji-Hun, eu já contei mais ou menos também essa história aqui no canal, o que aconteceu. O Ji-Hun, né? Que é ex da Divan, ele decidiu contratar um escritório de advocacia lá nos Estados Unidos. E aí eles acabaram criando uma vaquinha, né? Virtual pra que eles pudessem apelar ao tribunal de Aya. E com isso, eles obrigariam a Divan a deixar o pai ter contato com o Tae-Yang, né? Que é o filhinho do casal. Vocês lembram, né? Que ela saiu de lá da Coreia super esperta, né? Disse que ia voltar, mas nunca mais voltou. Pois é. O responsável pelo caso do sul-coreano é o Joseph Alamia. Pois então. Os outros envolvidos também estão relacionados aos três que a gente citou. Uma delas é a Amber, né? Amber Charrington, que é a assistente legal no caso lá do Ji-Hun, né? E que já teria se desentendido, inclusive, com a Divan. E a mãe dela, ser lêngua, né? De sorvetão. Pois é. Teria se desentendido no passado. Ainda relacionado a isso, tem a Amanda Gracie Crosby, né? Que supostamente é uma fã do programa. Que iniciou essa vaquinha aí pro Ji-Hun. Ela entrou também nesse grupo que tá processando todo mundo. Contra o Johnny Yates, o Andrew também busca justiça pra creche que ele tem, né? Junto da mãe dele. Que é chamada de Young One University. E aí o John, ele mencionou que os empréstimos feitos pelo ex-participante de 90 dias pra casar teriam sido usados pra finalidades pessoais. Mas que eles, na verdade, né? Teriam sido viabilizados no banco por meio dessa creche pra ser usado na creche. Pois é. Uma pessoa chamada Jennifer, ela alega ter trabalhado com o John, né? Com o Johnny Yates. E aí, em um determinado período da vida, ela disse que ela acolheu ele na casa dela, né? E que ela vivia com o marido e os filhos. E o John, né? Pois é. De acordo com essa pessoa, o blogueiro ameaçou fazer uma falsa denúncia ao Conselho Tutelar de que o casal tava negligenciando com as crianças depois de umas tretas lá que eles tiveram. Pois é. Tretas que eles, né? O John e ela. E por fim, uma pessoa chamada Fritz Dexler também tem queixas contra esse Johnny Yates aí. Segundo ele, o John tretou com a esposa, né? Desse cara aí. E postou algumas informações de onde ela trabalhava na internet. Pois é, o John ainda teria acusado também essa família de ser racista e divulgado fotos ali deles, né? Com um dos filhos sem a permissão dos pais. De acordo com os documentos obtidos pelo blog, né? Da Ashley, todos os envolvidos teriam acionado o Código 320 contra os blogueiros. Que no sistema criminal americano, ele corresponde à agressão, difamação e calúnia. Eles alegam que os blogueiros teriam cometido esses atos aí, né? De forma intencional e pedem indenização de mais ou menos 75 mil dólares. A Janelle, ela acusa o Johnny Yates de atrapalhar o futuro profissional dela ao dizer em um vídeo, né? Que ela falhou e foi demitida de um projeto, né? O podcast Girl... Cheito, acho que é o nome. Parece até piada, inclusive, querer culpar esses outros, né? Outras pessoas por arruinar a vida dela, porque... Meu Deus, com a reputação que essa mulher tem, enfim. Esse podcast aí, inclusive, ele tem a presença da D-Van também, que é a ex do D-Hum, né? Pois então, o processo, ele diz o seguinte, abre aspas. Em 31 de março de 2021, o acusado Johnny Yates postou um vídeo que falava sobre a dispensa de Janelle no seu novo podcast. Johnny Yates afirma que trouxe informação da gestão sobre os motivos da demissão, o que não era verdade e arruinou futuras oportunidades, pois Johnny Yates deu um falso testemunho sobre a Janelle e os negócios dela, fecha aspas. Eles também alegam que tentaram contato com o Johnny e com a Sherelle várias vezes, pedindo pra que eles parassem de ficar espalhando rumores, né? Mas eles continuaram a fazer exatamente essas mesmas coisas, né? Isso, inclusive, é citado lá no processo, abre aspas. Os requerentes estão buscando medidas cautelares contra os réus por ações persistentes e declarações feitas contra os requerentes. Os réus se recusaram a restringir suas atividades e declarações, apesar de terem recebido uma carta pedindo que eles parassem, fecha aspas. Na verdade, o blog da Ashley revelou que há algum tempo um site chamado slapyors.net teria meio que previsto, né, esse processo contra o Johnny e a Sherelle. E aí eles fizeram um post, né, com várias indiretas e muita gente suspeita de que esse site, inclusive, seja da Janelle ou que ela seja uma colaboradora, né, nesse site aí. Pois é, em um dos trechos do post, o autor diz o seguinte, abre aspas. Cuidado trolls, cuidado haters e muito cuidado blogueiros. Parece que esses ex-membros de 90 dias e jovens e mães têm se encontrado secretamente com advogados para pegar vocês e fazer vocês pagarem por tudo. A missão de vocês era expor eles, os participantes, né, dos realities. Agora é hora de provar do próprio veneno. De processos na Justiça Federal, acusações criminais, queixas estão sendo feitas e até ex-funcionários apareceram. Ninguém está a salvo, fecha aspas. Por enquanto, a Sherelle não se manifestou em nenhuma das suas redes sociais, mas o Johnny Yates, ele fez uma live de 19 minutos para poder comentar esse caso aí lá no canal do YouTube dele, né. Ele contou ao Sanguimores lá que a advogada dele achou que toda essa história era uma grande piada e que o processo não tinha bons argumentos para poder, né, ser apresentados ali, serem apresentados no tribunal. O John também explicou que ele já tem quase dois anos que tem problemas, né, com esse tal desse Fritz e a Jennifer e que desde o ano passado, né, ele não troca, ele não toca, na verdade, mais no nome deles. No processo, o tal do Fritz, ele comenta que teve a casa invadida pelo Johnny Yates em outubro de 2020, né, o que viola a medida de restrição que, né, existe contra ele. Porém, o blogueiro, né, o John, ele alega que ele não foi lá nessa casa não, né, já que o cara mora em Indiana e ele vivia com, né, seu então noivo, né, marido, não sei, em Nova Jersey, né, na época, morava, né, ainda mora, na verdade, pois é. Inclusive, ele fez uma live lá no dia, né, dentro da casa dele, o Johnny Yates, o que impossibilita a viagem porque, né, os estados não são muito próximos. Então, seria meio difícil ele fazer uma live e tá na casa do outro no mesmo dia. O Johnny e o marido também afirmam que eles brigaram na justiça por conta dessa medida protetiva aí e que eles, inclusive, ganharam a causa, né, e que a última vez que eles estiveram, né, lá em Indiana, nessa cidade aí, foi em janeiro de 2020. Ele ainda explicou que dona Janelle também tem teto de vidro, né, e que por isso ele e a advogada vão trabalhar juntos, né, e de fato, assim, depois ele não falou mais nada sobre esse assunto. O processo vem, né, menina, mas e aí, hein, quem que você acha que tá certo e quem tá errado nessa história toda? Comente aí o que você achou dessa treta toda. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí